Quero viver algo novo Faz meu coração aqui de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim o novo amanhecer Eu quero viver algo novo Faz meu coração aqui de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim o novo amanhecer Eu quero viver algo novo Faz meu coração aqui de novo Faz meu coração aqui de novo Faz meu coração aqui de novo